Meu amigo, isso aqui é insano. Rapaziada, é o seguinte, bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui hoje para mostrar a ferramenta, o Game Pass Supremo, que eu chamo, o Better x Cloud, no celular. Sim, mano. Literalmente todas essas funções que a gente tem aqui no PC, tá? De colocar ali mouse e teclado para qualquer jogo, melhorar a qualidade, colocar aqui na qualidade mais alta. Tudo isso aqui que a gente tem aqui no Game Pass, o Better x Cloud padrão do PC, também para o celular. Exatamente como esse daqui. E isso aqui para mim é muito impressionante. Sabe por quê? Porque isso daqui, a pessoa que fez, ela fez basicamente sozinha, pelo que eu pude perceber, né? O cara, ele está solo fazendo isso daí. E ele sozinho, cara, ele consegue, por exemplo, colocar suporte para toque na tela em qualquer jogo. Qualquer jogo. Cara, isso para mim é uma loucura, cara. Mano, o cara literalmente, ele coloca qualquer game. Pode ser FIFA, pode ser Mortal Kombat. Qualquer, mano. Jogo de 360, jogo antigo, o que seja. O cara consegue colocar, tu só chega ali e baixa a aplicação e pronto. Ele já vai estar funcionando, tu vai logar na tua conta. E eu vou te mostrar como fazer isso daí. E vou te mostrar também como habilitar o Better x Cloud aí no celular, tá? Para as pessoas que tem aí, né? O próprio, aquele aparelhinho que tu coloca no Game Exir, por exemplo. Que ele transforma um analógico, né? Ele tipo acopla no celular ali. Ou de outros modelos também. Ele pega e vocês podem jogar numa qualidade até, inclusive, com aquela nitidez x5, né? Cinco vezes melhor a imagem. Só que a parada é tão sinistra, cara, que o meu celular não tanca fazer no x5, né? No máximo no x1. Porque o bagulho fica muito bonito. E como a telinha do celular já é menor, mano, a experiência que o cara tem ali é realmente surpreendente, tá? E também aquela questão de trocar de... Não pegar fila e tal, né? Então fica nesse vídeo aí e assiste todo ele pra vocês aprender e ver como é que tá rodando. Vou mandar uma dica braba pra vocês aqui da GVG Mal. Pra quem quer o Windows original, pra poder fazer backup e não sofrer hackeamento. Aqui tá o Windows 11 Pro. Ou até mesmo o Windows 10 Pro com upgrade grátis pro 11. Ou o Office 2019 aí. Um preço excelente, cara. Quando vocês comprarem aqui, ela vai aparecer aqui no perfil de vocês do site. Vocês vão copiar esse código. Vai aqui no Windows em ativar. Vai colar o código e ele vai ficar atrelado à tua placa-mãe para sempre. Link no comentário fixado e na descrição. Então é o seguinte. Eu tô fazendo aqui um... É uma gambiarra. Então não dê bola, tá? Eu tô aqui pela webcam. Eu tô aqui com o celular na mão aqui. Tô aqui com o celular, né? Pode ver que tá a telinha arranhada, mas é a película, né? Então não dá bola também. Então eu tô fazendo aqui... Pra mostrar pra vocês, eu tô aqui... Isso aqui já é o BetterX Cloud. Antes de eu mostrar como eu faço pra instalar ele, eu quero mostrar um jogo rodando aqui, tá? Vou tentar fazer aparecer da melhor forma possível, mas é que o reflexo é muito ruim, tá? Então vai atrapalhar um pouco. Repare que os jogos, eles não têm aquela símbolo de mãozinha como tem, por exemplo, aqui no Gear 5, né? Olha ali, ó. Tem um símbolo de mãozinha. Quer dizer que ele foi... A Microsoft fez a configuração do toque na tela, né? Só que aqui, qualquer jogo que não tenha isso, ó, Power Word, Star Wars, Fallout, Atomic... Todos eles aqui, ó... Ele é basicamente... Basicamente não. Ele funciona com a mãozinha e tu pode configurar como tu quiser. Então vamos ver, por exemplo, aqui, ó. Eu quero mostrar o Fallout, por exemplo. Vamos abrir ele aqui, ó. Vou abrir ele aqui. Ó. Ele pega aquela mesma configuração que a gente tem no Windows ali, né? Que aparece... Tu pode configurar isso aqui também, tirar o foguete, botar outros bagulhos. Ó aí. Eu foco isso aqui, fica as marcas também aqui na tela, mas não tem problema. Ó. Já apareceu aqui os botões, né? Ó. Repara... Mano, isso aqui é absurdo, tá? Olha só, ele já tá com o toque na tela. Então, por exemplo, a gente tá aqui, ó. Aperte qualquer botão. Olha lá. Ele entende... Olha lá. Me to go, quem continuar. Eu tava testando aqui, né? Ó. Punk. Isso aqui é punk demais, cara. Olha aí. Claro que eu não vou conseguir jogar direito, porque eu não tô conseguindo nem ver o celular na minha mão aqui, né? Tô olhando pelo delay da tela. Então tem delay no que eu tô vendo. Pra tu poder entender. Cara. Ah, cara. Vou ser sincero pra vocês. Eu tô adorando demais essa tecnologia aqui. Essa nuvem. Essa BetterX Cloud. Meu pai do céu, cara. Isso aqui pra mim é insano. Olha lá lá em cima. Ela ping. FPS. Bitrate. Aquele DT. Eu não sei o que que é aquilo. Nem aquele PL. Tá? FL também não sei. Mas, por exemplo, tem tudo aqui, ó. O menu do Xbox. Tá? Se tu puder fazer os bagulho que tu quer ali. Vamos ver. Aqui. Isso aqui pra tirar. E aqui, ó. Ó. Aqui. Aqui é a configuração de nitidez. Tu pode fazer aqui também, ó. Olha aí. Tu pode fazer aquilo lá que tem no PC. Só que o meu não tanca, cara. Eu vou colocar pra vocês verem. Olha lá. Botei 5, né? O celular aqui não. Ele dá uma peidada. Ele não vai. Tira aqui. Pera aí. Aí. Vou até deixar ali. Ó. Ele até funfa. Mas eu sinto que ele dá umas engasgadas. Mas isso é por causa do celular, tá ligado? Mas olha a qualidade disso daqui, velho. É muito bruto, mano. Ah, mas esse analógico tá muito lá no alto. Como é que eu arrumo isso? Não tem como. Tem como sim. Tu vem aqui, ó. E tu pode organizar como tu quiser. Cara, olha isso, mano. E não só isso. Tu também pode mexer no tamanho. Ó. Se tu quiser aumentar, abaixar. Os dois, tá vendo? Ó. Tu pode organizar, girar. Como tu quiser isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Deixar assim. A posição que ele tá. Esse aqui. E aí tu vem aqui em confirmar. Pronto, ó. Tá vendo? Agora ficou muito lá embaixo. Tá vendo? Mas tu pode vir e organizar de novo. Às vezes acontece de bugar, de sumir os analógicos da tela. Aí tem que reiniciar o jogo. Eu não sei se é alguma configuração, alguma burrice minha. Mas, é... Só tu sair e voltar que ele... Ele pega. Mas isso raramente acontece, tá? Então, ó. Vamos botar aqui mais pra cima. Reduzir um pouco o tamanho. Ficou muito alto, né? E vamos confirmar aqui. Aí, ó. Agora ficou certinho. Aí. Só que tá com... Tá com... Um lag pra mim aqui. Porque eu botei o nitidez, né? Então, tu tem todos os dados aqui, ó. Ele tá rodando a 720p. Eu ainda acho que eu posso mexer nessa configuração e colocar o 1080p, tá? Porque eu não mexi lá pra forçar ele a rodar na melhor qualidade. Olha só. A resolução não tava setada no... Tava no padrão. Não tava no 1080p. Ou seja, podia ficar ainda mais bonito. Vamos colocar no 1080p. Aqui na qualidade, ó lá. Não tá no mais alto. Tá no padrão. Vamos colocar aqui pra forçar ele... Opa. Pra ele ir no mais alto, ó. Olha lá. Alto. É que não tá dando pra vocês verem. Por causa da webcam, né? Do brilho. Mas aí tu vai... Ó. Tu pode até ativar aqui, ó. Pra forçar. Copy local. Mouse e teclado. Igualzinho como é no PC, né? Olha lá. Controle de toque. Disponibilidade. Tu pode configurar como tu quiser. O mapeamento também. Tudo. Tudo. Vamos clicar aqui pra recarregar a página. Vamos tirar aqui a nitidez porque tá dando umas engasgadas. Eu podia jogar no 1, né? Mas também tu tem aqui, ó. Né? Controle de saturação. De contraste. De brilho. Ó. Eu sempre mexo um pouquinho nessas coisas. Nunca gosto do padrão. Então, olha aí. Vamos ver agora. O que acontece? A minha webcam que eu tô gravando aqui, ela... Ela não pega 60 FPS. Ela pega 30. Ou seja, o jogo tá 60. Então, o que vocês estão vendo gravado aí é 30 FPS. Mas tá pegando 60, entendeu? Ó lá, ó. É... O FPS tá 60. Tá vendo? Ó. E se vocês tem um celular melhor que esse meu aqui, ele pode, é... Tancar ainda melhor com tudo no máximo possível, né? Então vai depender um pouco do processamento do celular de vocês, tá? Esse celular aqui é o da minha esposa, então. Ele é meio... Ele tá cheio de arquivo e tá meio zoado aqui. Aí... É... Não tá... Parece que não tá tancando muito o 1080p. Não sei. Mas... No 720p ele funcionou de boa, né? Ó. Agora deu pra ver melhor, né? É tudo escrito. Tá lá, ó. Agora sim, tá 1080p alto. Tá vendo? Então tu pode se enforçar essa qualidade aí. Inclusive é direito nosso, né? Essa qualidade aí. Vamos ver. Vamos continuar aí. Aí. Eu sinto que ele tá dando uma desengasgada por causa do 1080p que eu coloquei. Ó. Ó. O que eu fiz? Eu voltei pro 1080p porque... Eu não curti como ele tava rodando, tá? Porque o celular aqui não segurou a resolução alta, tá? A internet, talvez o Wi-Fi. Pode ser que tivesse dando umas desengasgadas, né? Então agora eu tenho um jogo fluido no 60fps, tá? Ó. Cara, pra vocês não tá... Cara, é muito superior aqui, pessoalmente. Os 60 frames, cara, é muito fluido isso aqui, cara. Vocês não têm ideia, mano. Como ele tá fluido a 60fps, cara. Uma pena, uma webcam de gravação aqui, frontal, ela não tem a mesma qualidade de fps que eu tenho. Mas, nossa, é qualidade brutal, cara. Aí, ó. Estamos aqui no Star Wars. Comentem o que vocês estão achando da gambiarra que eu fiz aqui pra poder gravar. Ficou legal de ver. Ó. Cara, parece que tá 120fps no meu celular. Não, sem mentira. Parece que tá 120fps, cara. A qualidade desse negócio aqui. De fps. Parece que tá 120. É que o jogo é muito escuro e eu não consigo focar bem. A luz atrapalha, né? Mas se eu colocar mais aqui assim, ó. Talvez apareça. Não sei se dá pra ver melhor. Aqui, ó. Olha só. E fica as marcas também, né? Da mão. Mas, cara. Olha aí. Dá uma porrada aqui. Aí. E a mesma coisa, né? Tu pode configurar os comandos ali, tá ligado? Mesmo olhando pra tela que eu tô com delay, eu consigo ainda jogar. Então, se o cara quiser... Nossa, deu pra pegar ainda no finalzinho. Se o cara quiser ainda... É... Se o cara tem um celular bom, né? Com a qualidade de processamento bom. Metendo 1080p. Tem aqueles controlinhos da GameZir lá, por exemplo. Que é licenciado pro Xbox, né? Cara, vocês conseguem ter uma qualidade absurda, tá ligado? De gameplay. É porque eu tô olhando pra baixo agora pra tentar jogar um pouco melhor pra vocês verem. Mas... Cara, é uma experiência muito brutal, velho, isso daqui. Não dá, cara. Isso aqui pra mim é o futuro, velho. Desculpa. Me desculpa, velho. Negar isso aqui é negar o processo de evolução, cara. Desculpa, mas isso aqui pra mim é o futuro, velho. Na palma da tua mão, no celular. No jogo rodando assim. Ah, cara. A Microsoft deveria contratar... Microsoft, contrata o cara do BetterX Cloud. Dá um cargo pra eles. Pra ele. Que em um ano ele vai fazer o que vocês não vão fazer. Em quatro. Tá? O cara é brabo mesmo. O cara é um monstro. Tá bom? Contrata esse cara, pelo amor de Deus, velho. Ele tá fazendo muito, cara, pelo bagulho. Vai, eu não sei nem nem como é que mata isso aqui. Aqui, baby. Baby, eu preciso de ajuda. Baby, eu preciso de ajuda. Baby, eu preciso de ajuda. Da mãe. Matei, cara. Olha aí, mano. Com delay na tela ainda. Rapaz. Eu acho que eu vou comprar um... Um daquele bagulho da GameZ pra acoplar aqui e jogar, mano. Que toque na tela é foda, né, mano? Mas dá pra jogar, tá ligado? O cara vai... Ah, tu não vai jogar um FPS, né? Opa. Tu não vai jogar um FPS ou algo assim. Mas mesmo assim, né? E claro, agora eu vou mostrar pra vocês. Como que baixa isso aqui, tá? É muito simples. Eu já até mostrei nesse vídeo aqui do Far Cry, tá? Que eu fiz há um mês atrás. Tu vai digitar BetterXCloud. Como tá aqui, BetterXCloud. Tá? P-E-T-T-R-E-X-Cloud. Não precisa nem desse I aqui, né? Tá bom. Vai clicar aqui na primeira opção, que é o BetterXCloud na GitHub. Vai clicar aqui. E ele vai te mandar pra essa tela aqui. No PC, eu já mostrei como é que faz, né? Tu vai clicar aqui, é install no Google Chrome. Ele vai te passar aqui, ó. Tu vai ter que instalar o TamperMonkey. Que é uma ferramentinha que fica aqui em cima. E depois tu vai vir aqui e instalar BetterXCloud. Que é o script dentro do TamperMonkey, tá? Beleza. Tá pronto. Isso aqui é no PC. E aqui no celular é a mesma coisa. Tu vai clicar aqui em install Android App Beta. Como ele é um aplicativo de terceiros, ele não tá dentro da loja do Xbox. Acho que até daria conflito com o da Microsoft. Não, não é. A Microsoft já confirmou que é permitido o uso de... Eles não banem, né? Eles não bloqueiam o uso de app de terceiros aí. Eles já falaram isso. Inclusive, um cara foi lá no... Um cara foi lá na... Como é que é o nome, pô? No Reddit, né? Um funcionário oficial da Microsoft. Foi no Reddit e falou, não, pode usar sim. A gente não bloqueia o uso de aplicativo de terceiros. Então isso aqui pode ficar tranquilo. Se tu quiser ver isso que eu falei, vai lá no vídeo do Far Cry. Não tô inventando, tá? Isso aí tá lá. Só tô com preguiça de botar aqui, mas... Vocês já me entenderam, né? Clicou aqui, vai vir pra esse bagulho do BetterXCloud. Vai clicar aqui, ó. Download on GitHub. Isso lá por dentro do celular, navegador. Tu consegue fazer tudo como tá aqui. Recomendo usar o Google Chrome, né? Pra poder só chegar até aqui. Clicar aqui, ó. Ele vai te mandar pra essa aba aqui. E isso aqui tá atualizado, tá? Eu tava usando a versão anterior, né? No meu celular. O da minha esposa eu coloquei esse daqui. Ele atualizou, né? Ele pediu pra atualizar. Ele colocou aqui, ó. Colocou um ícone. Arrumou aqui os crachamentos que tinha no Android TV 12. Porque os caras estavam espelhando com a televisão. Nossa, dá pra tu fazer uma infinidade de coisas, viu, cara? Aí tu vai vir aqui, ó. Rolar aqui pra baixo. Vai tá aqui, ó. APK. O primeiro aqui, ó. Com RedPHX BetterXCloud. Versão tal, tal, tal. Ponto APK. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai clicar aqui. Ele vai baixar. Tu vai instalar. O celular vai verificar se tem vírus. Vai ver que não tem. E vai instalar. Pronto. Vai logar na tua conta. E tu vai jogar ali dentro. Igual eu fiz, tá? Simples assim. Simplesmente épico. Beleza? Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Já sabiam disso aí. Já conheciam. E comenta aí como é que tá a jogatina agora com o BetterX Cloud no celular. Inclusive, tu pode passar as filas, tá? Aqui, ó. Tu pode mudar o servidor. Tu pode mudar do Brasil pra outras lá e escolher pegar menos fila, né? Tem locais do mundo, outras regiões que não fica tão lagado. Fica um pinguizinho um pouquinho mais alto. Mas ainda assim tu consegue jogar com uma qualidade boa e sem fila, tá? Tem mais essa também. Beleza, pessoal? Tamo junto. Espero ter ajudado vocês aí. É nóis. Sempre vai ter conteúdo de Xcloud aqui no canal. Nunca vou parar de trazer. Sempre tem jogo novo que eu tô testando. Jogo que chega no Game Pass. E eu gosto de trazer esse conteúdo pra vocês. Belezura? Então tamo junto. Valeu. Fui! VÊGNÊNÏNÏNÏNÏNÏNÏNÏNÏNÏNÏNÏNÏNÏNÏNÏNÏNÏNÏNÏNÏNÏ a lei. E aí